Oi, gente! Hoje eu vou contar uma historinha de Páscoa que eu criei para vocês numa versão diferente. Este arranho é um coelhinho que não queria mais participar da Páscoa. Oi, tudo bem? Eu gosto muito de viver aqui nesta floresta, mas estou cansada de ser o símbolo da Páscoa, só que eu não tenho filhos ainda. Ah, eu vou ficar aqui cultivando as minhas cenourinhas. Oi, Rani, tudo bem? Eu vim aqui para levar você lá no shopping para a gente ficar lá vendendo ovos de chocolate como a gente faz todos os anos. Ah, você vai me desculpar, Paulo, mas só que eu não quero mais ir. Eu quero ficar aqui na floresta. Mas como, você é um símbolo da Páscoa, traz muita fertilidade, muitos filhos, vida nova. Pois é, mas eu ainda nem tenho filhos. Eu quero ficar aqui. Ah, lá no shopping é muita barulheira. As crianças vivem passando a mão nas minhas orelhas. Ah, eu quero ficar aqui. Você vai me desculpar. Quem sabe você convida um outro animal. Ah, a Dona Galinha? Ela também bota ovos? Ah, será? Então eu vou procurá-la. Mas eu queria que você fosse comigo para ajudar nas vendas lá na loja do meu pai. Ah, mas dessa vez eu vou ficar aqui. Procure a Dona Galinha. Tchau! Ah, cadê a Dona Galinha? Cadê? Bó, 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 cê está me procurando. Sim, eu queria ver se você pode ir comigo lá na loja do meu pai, lá no shopping para vender os ovos de Páscoa. Já está chegando na época da Páscoa. Eu é que não. Eu quero ficar aqui com os meus pintinhos, os meus ovinhos. Os meus ovos são de galinha São muito mais saudáveis Eu não quero que a loja Vender ovos de chocolate nenhum Ah, mas eu preciso de alguém Ah, quem sabe você fale Com a Dona Ovelha O cordeiro também não é um símbolo da Páscoa Ah, que luta bom Quem sabe a Dona Ovelha, vá Ela também é tão peludinha Branquinha, quem sabe o meu pai Fique bem feliz Oi, tudo bem? Ô, Dona Ovelha, você pode ir comigo Lá para a loja do meu pai Na Páscoa, no shopping Para a gente vender ovos de chocolate Capaz Eu quero ficar aqui Bem tranquila Sem nada para me incomodar Mas eu queria muito que você fosse Eu preciso vender Muitos ovos de chocolate lá com meu pai E você quer saber Ovo de chocolate nem faz tão bem A saúde, muito açúcar Você poderia deixar isso um pouco de lado Isso não é o que significa a Páscoa A Páscoa significa vida nova, sim Mas não tantas vendas E chocolate A criançada fica enlouquecida Querendo só ovos de Páscoa E você já pensou Que tem algumas crianças Que não tem dinheiro Para comprar ovos de Páscoa? Ai, eu não tinha pensado Meu pai sempre me dá tantos ovos Então quem sabe a gente faça uma Páscoa diferente este ano Vamos fazer um bolo com aquilo que a gente tem Você pede as cenouras para o coelho Eu peço um leitinho para a dona vaquinha Peço os ovos para a galinha Tenho certeza que todos contribuem Mas nada de consumismo E ovos caríssimos Vamos fazer uma Páscoa diferente, tá bom? Ah, tá bom Eu vou lá falar com o meu pai Ver se ele concorda Tá bom Eu vou pedir os ingredientes E vou fazer o bolo Espero você aqui amanhã, tá bom? Tá bom Vou lá falar com o meu pai Então quando ele foi falar com o seu pai A dona ovelha pegou todos os ingredientes Ah, pediu a cenourinha para o coelhinho Pediu ovos para a dona galinha E pediu mais um melzinho para a dona abelhinha E foi pedindo também um leitinho para a dona vaquinha E todos deram os ingredientes para fazer um lindo bolo Ah, deixa eu ver se o meu bolo já está pronto Vou ver Ih, não é que o bolo ficou pronto Um bolo de cenoura Venham, amigos Venham ver o nosso bolo Como ficou o nosso bolo para festejarmos a Páscoa Que bolo bonito Eu até vou dar umas beliscadas Espera, espera Vamos deixar o nosso amiguinho chegar Tá bom Deixa eu ver Venha ver, Rani Ah, que lindo que ficou o nosso bolo Eu não gosto de bolo Mas eu fico comendo as minhas cenouras, tá bom? Claro, vamos distribuir para todos E fazermos uma Páscoa bem simples e feliz Então quando o menino chegou Ele viu toda aquela animação da floresta E ficou surpreso Ah, que bolo bonito Eu falei com o meu pai Disse que a Páscoa não é só consumismo Não é só ovo de chocolate A gente pode fazer uma Páscoa bem simples e feliz Não é mesmo, dona ovelha? Claro, você tem que ver o verdadeiro sentido da Páscoa Isso mesmo Ah, então tá Fiquei muito feliz por aprender essa lição Vou dizer para o meu pai Que não precisa mais vender tantos rovos de Páscoa e gastar E tem crianças que nem tem dinheiro, não é mesmo? Sim, vamos fazer uma grande festa aqui na floresta Então gente, essa é minha historinha bem simples, né? Que eu confeccionei os personagens de caixinha de leite Você pode fazer também lá na sua escola Ó, o cenário também com latinha de achocolatado E o shopping, uma caixinha E fazer o bolo Que se é que vocês façam uma festinha lá na escola de vocês Bem simples, né? E menos chocolate, menos consumismo E mais alegria, amor, respeito para todos vocês, tá? Feliz Páscoa, espero que eu tenha gostado Tchau Tchau